Hoje é dia 8 de outubro, hoje nós celebramos Santa Pelagia. São duas as santas com este nome, ou quatro, segundo o martirológio romano, mas trata-se de um desdobramento. A primeira é uma jovem mártir da Antioquia, que se jogou da janela para a perda da virgindade. São João Crisóstomo louva sua coragem, dando origem a intermináveis discussões. O mesmo santo bispo narra as vicitudes de uma célebre atriz, belíssima quanto dissoluta, que depois da conversão, levou vida austera de penitência. Mas não diz seu nome. Assim, um autor desconhecido, que se nomeia Tiago, julgou bom dar-lhe o nome de Pelagia e escrever um longo relato sobre sua história. Ao chegar à Antioquia, junto com uma companhia de comediantes, a mulher provocou logo escândalo, em razão de costumes vulgares, virando a cabeça de vários homens, até do irmão do imperador. Conseguiu distrair o próprio bispo nono. O bom velho se pôs a olhá-la, enquanto se dirigia em procissão para o sínodo. Desta leviandade, o bispo extraiu um útil assunto para seu sermão. Se uma mulher se embeleza desse modo, para agradar a um simples mortal, como deveremos nós adornar nossa alma, destinada às místicas núpcias com Deus? E com a oração e a boa palavra, conseguiu realmente recolocar no redio aquela bela criatura. Pelagia mudou de nome, recebeu o batismo e se retirou para viver como eremita, em uma cela escavada junto ao Monte das Oliveiras. Peseudo Tiago acrescenta que a mulher, para não ser objeto de desejos, travestiu-se de homem e viveu longamente em penitência, purificando-se assim os passados desregramentos. Rezemos Santa Pelagia Rogai por nós! Amém! 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 Amém!